A inclusão de povos e comunidades tradicionais no Plano Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário está em debate. Sobre esse assunto a gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. O Ministério do Desenvolvimento Agrário está realizando uma conferência voltada a esses povos e comunidades tradicionais, justamente com o objetivo de aprimorar as políticas públicas voltadas para essas comunidades e diminuir desigualdades sociais no Brasil. Ao vivo com a gente aqui no NBR Notícias, Edmilton Serqueira, que é coordenador-geral de políticas para povos e comunidades tradicionais do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Bem, coordenador, esse Plano Nacional do Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, que vai ser montado, enfim, que vai ser construído a partir dessas conferências, o que é exatamente esse plano? Boa noite. Boa noite. Bom, a ideia é, a partir da 2ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, é construirmos um Plano Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, que busca entender o rural como um componente estratégico do projeto político nacional. Nessa conferência que está sendo realizada aqui em Brasília, o que é que está sendo discutido? Bom, a Conferência Nacional, ela é estruturada a partir de conferências territoriais, conferências estaduais, conferências setoriais, como por exemplo, de mulheres, de juventude e conferência de povos e comunidades tradicionais, que é essa que estamos realizando aqui no Centro de Convenções Israel Pinheiro. Começou ontem e vai até amanhã, o dia 18. E nós temos sete eixos estratégicos que está sendo discutido em todo o Brasil. O desenvolvimento socioeconômico e ambiental do Brasil rural e o fortalecimento da agricultura e agroecologia. A reforma agrária e a democratização do acesso à terra e aos recursos naturais. A abordagem territorial com uma estratégia de desenvolvimento rural e promoção da qualidade de vida. Gestão e participação social, autonomia das mulheres rurais, autonomia e emancipação da juventude rural e, por fim, a promoção do étnico desenvolvimento. Então, todas as conferências têm que passar por essa discussão desses sete eixos temáticos. E a sistematização será levada para a nossa Conferência Nacional. Então, agradeço aqui a participação de Edmilton Serqueira, Coordenador-Geral de Políticas para Comunidades e Povos Tradicionais do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Essa conferência que está sendo realizada aqui em Brasília, dessa conferência, saem delegados que vão participar dessa Conferência Nacional, que vai ser realizada em outubro. E outras informações, Renata, estão no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário, www.mda.gov.br. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações. Obrigada, Carandina.